Olá amores, tudo bom? Hoje trago pra vocês testando cores de base E a base escolhida de hoje é essa base lançamento sensação que é a cover up da Mari Maria Makeup Gente, essa base veio com tudo, porque além das 24 cores disponíveis, o preço tá super acessível Apenas R$29,90 cada bisnaginha dessa aqui, com a quantidade padrão de 30 gramas Que a maioria das bases tem essa quantidade Eu vou falar um pouquinho das cores, vou mostrar aqui na tela toda a tabela de cores No Instagram da marca você consegue ver lá todos os subtons de cada uma das 24 cores Todas as cores são marcadas como MM e o número da cor MM1, MM2 até MM24, que é a mais escura Então MM1 é a mais clara e MM24 a mais escura A cartela de cores dessa base é dividida em 5 subcategorias Que é claro, claro médio, médio, bege escuro e escuro Cada uma das 5 subcategorias possui uma quantidade de bases A categoria de bases claras possui 4 cores Claro médio 4 cores também Médio 6 cores, que é a maior quantidade Beige escuro 5 e escuro 5 Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui toda a cartela aqui do lado E vou lendo pra vocês como é o subtom de cada uma dessas bases Vamos começar pela 1 A 1 é o tom claro, subtom branco levemente rosado A MM2 é tom claro, subtom bege claro rosado MM3 é tom claro, subtom bege claro alaranjado MM4 é tom claro, subtom bege claro amarelo MM5 é tom claro médio, subtom bege claro amarelado A MM6 tem tom claro médio, subtom bege claro amarelo A MM7 tem tom claro médio, subtom bege amarelado O MM8 tem tom claro médio, subtom bege alaranjado A MM9 tem tom médio, subtom bege amarelado MM10 tom médio, subtom bege alaranjado MM11 tom médio, subtom bege amarelado MM12 tom médio, subtom bege rosado MM13 tom médio, subtom bege rosado MM14 tom médio, subtom bege médio alaranjado MM15 bege escuro, subtom bege médio rosado MM16 bege escuro, subtom bege médio alaranjado MM17 bege escuro, subtom bege médio rosado MM18, tom bege escuro, subtom bege médio amarelado MM19, tom bege escuro, subtom bege escuro amarelado MM20, tom escuro, subtom bege escuro amarelado MM21, tom escuro, subtom bege escuro amarelado MM22, tom escuro, subtom marrom médio alaranjado MM23, tom escuro, subtom marrom escuro alaranjado E MM24, tom escuro, subtom marrom escuro avermelhado Como a cartela de cores dessa base tem muita cor e o preço é bem acessível Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, sai a R$29,90 cada bisnaguinha dessa Eu consegui comprar seis cores, que são as seis primeiras cores Eu comprei a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 A única dessas seis cores que eu comprei que é rosado, ou seja, que é o meu subtom É a cor 2, eu acho que vai ficar claro demais Mas vamos fazer os testes aqui e ver se realmente vai ornar ou não com o meu tom de pele, subtom de pele Então como eu disse pra vocês, essa base ela conseguiu vir com um preço muito acessível Que é R$29,90 justamente porque a embalagem foi barateada Ela é uma embalagem bem simplesinha, essa aqui tá bem fechada Ela vem dessa forma, tá vendo? Ela vem nesse blister Ela não tem caixa, não tem nada disso Ela vem com esse plástico aqui envolvendo Vou até abrir aqui com vocês, ó Envolvendo, só tirar o plástico E a base é isso Na parte externa dessa embalagem vem aqui a cor Mas aqui na parte de dentro, aqui ó, também vem a cor dela Essa bisnaguinha aqui é a pontinha bem fina Eu gosto muito dessas pontinhas bem finas Ela dosa bastante a quantidade na pele Então vamos lá, gente Eu vou fazer a aplicação aqui com vocês das 6 cores Desse lado aqui do meu rosto, tá? Vamos começar com a cor 1 Vou dar o zoom aqui e a gente vai começar a aplicação, tá bom? Então vamos lá, gente Começar com a cor 1 Dei uma agitadinha Essa cor 1, gente, ela é bem clara mesmo Então vamos lá Tá vendo? Essa aqui a textura tá um pouquinho líquida Eu achei um pouquinho líquida Agora vamos para a cor 2 A diferença, gente, ó Como já tem diferença Cor 3 Cor 4 Cor 5 Cor 6 Então são essas cores aqui, gente MM1, MM2, MM3, MM4, MM5 e MM6 Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 Cor 5 Cor 5 E cor 6 As 3 primeiras eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês E vou dar mais atenção para as 3 últimas, tá? Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Hai, hai, hai.. Legenda Adriana Zanotto 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 Prontinho, gente, ó, fiz a aplicação com a esponjinha úmida e esse foi o resultado. Gostei dessa cor, eu acho que ficou boa, bem boa pro meu tom de pele, pra ver a diferença aqui bem, tá vendo? E eu acho que ela é a cor, e eu acho que ela tem um fundo, e eu acho que ela tem um fundo amarelado. O que vocês acham que ficou boa também, tô achando que ficou ruim, um tiquinho mais escura que a outra, né? Acho que eu acho que foi a outra, né? Acho que a outra é a outra é a outra mais amarelada, vamos lá, gente. Acho que a outra é a outra mais amarelada, vai lá, gente. Então, pra última cor, que é a cor 6, tá? Essa aqui, então, eu vou fazer a aplicação com o pincel Kabuki. Esse aqui, olhando, parece ser um pouco mais neutro o fundo. Mas nenhuma dela tem fundo neutro, tá? Pelo que eu vi ali na descrição, pelo que eu li pra vocês na descrição, né? Mas essa aqui parece. Vamos ver espalhando. Prontinho, gente, ó. Essa aqui, com esse pincel ficou bom. Não marcou, não tá marcando com as batidinhas. Ficou bem bom e a cobertura foi a melhor, pra mim, ao meu ver, com o pincel. Pincel cobertura melhor. Eu acho que o pincel sempre dá uma cobertura melhor, porque ele não chupa tanto produto como a esponja, né? Mesmo a esponja estando úmida, ela dá uma sugadinha, não tem jeito, né? O acabamento com a esponja eu acho mais bonito, mais natural. Mas justamente porque ela acaba sugando o produto. Com o pincel eu acho que fica uma cobertura mais fiel. Aqui com essa camada, eu tô vendo pouco as minhas pintas, pouquíssimo aqui. Então eu acho que com o pincel deu uma alta cobertura sim, com as esponjinhas não. Acho que a esponjinha tem que repetir a camada. E a repetência de camada dessa base não me agradou, né? Mas com uma camada fica ótimo. E ela ainda tá meio grudentinha, ela demora um tiquinho pra secar, mas creio que ela seque. Ó, essa cor realmente ficou mais escura, né? Ficou um pouco mais escura do que o meu colo. Então eu acho que essa aqui não é a minha cor. Então a minha cor eu acho que fica entre a 4 e a 5. Cor 6, a última cor. É realmente mais escura, daqui vocês conseguem ver. A diferença pra cá é um pouco mais escura. Então essa aqui eu acho que não é a minha cor, realmente. Então a minha cor ficou entre a 4 e a 5. Então gente, voltei aqui com a 4. Então eu escolhi a 4. Eu achei que foi a que se adaptou melhor o meu tom de pele. Que o ronou mais, ficou uma coisa mais ok assim do rosto pro colo, né? O meu colo um pouco amarelado. E essa base, gente, é aquela base que você sente ela na pele. Eu estou aqui sentindo, eu faço assim, ó. Eu tô sentindo ela repuxar a minha pele. Não é uma base confortável. Eu comecei a fazer a maquiagem e reparei uma coisa aqui no meu nariz. O meu nariz tá abrindo os poros na ponta do nariz. Eu vou dar um zoom pra ver se vocês conseguem ver. Aqui, aqui, gente. Tá vendo? Eu não tenho o costume de usar primer. Ainda mais nesses testes também eu não uso. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, gente. Poderia ter aplicado o primer. Poderia. Mas aí também não tem como adivinhar. Não quer adivinhar que a base vai dar isso. Tá vendo? Amores, voltei com a make finalizada. Tá? Ficou dessa forma. Vou falar pra vocês os produtinhos que eu usei pra finalizar a make. De pó, usei o pó translúcido da Natura Faces. Somente nessa região aqui. Tá? De iluminador e bronze, eu usei esse aqui da Belly Angel. Que é o B0031. Tá? Usei esse. Usei ele aqui. Não usei blush. Assim, blushzinho aqui na massa. Não usei esse mesmo. E o iluminador aqui nessa região, né? Aqui também na Lacrimal. De máscara de cílios, usei a nova da Avon, que é a Avon Euphoric. Gostei. Ela parece que é meio seca. Assim, mas é o estilo dela, né? Ela não vem muito molhadona, não. Então, quanto a máscara estiver mais seca, dizem que é melhor, né? Que adere melhor. E ela tem esse aplicador gordinho aqui, ó. De delineado aqui pros olhos, eu usei esse delineado aqui da Pop. Ele tem uma precisão boa. Então, usei ele aqui e aqui. E pra fazer, assim, o fininho do final e o início aqui do Foxy Eye, eu usei essa caneta delineadora aqui da Glam, da Eudora. Também é muito boa. Ela é bem fininha pra fazer esses acabamentos. Ela fica ótima. Sobrancelhas, vocês já estão acostumados. Ou eu uso a pastinha talpia da Mari Maria, ou uso a Cinnabá da Mary Kay, que é essa aqui eu usei. O batom eu usei esse aqui, da Power Stay, da Avon, que é o Uva Rosada. É uma cor muito bonita. Eu gostei bastante. Então é isso, amores, tá? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida com relação a essa base, pode deixar aqui nos comentários. Eu vim dessa vez, mostrei bastante cores pra vocês, né? Aproveitei que ela tava num preço mais acessível e comprei as cores mais claras também pra mostrar pra vocês. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.